Você está precisando de equipamentos de qualidade para montar o seu setup gamer? Conheça a Blue Sky Info, link na descrição. Ai meu Deus do céu, que lindo, Steve! Você gostou, Bela? Olha o tamanho dele! Ai meu Deus, que lindo! Não acredito que agora eu tenha um cachorro! Hein papai, se o senhor quiser ir, pode ir, tá bom? Tá bom filho, eu já vou indo que eu tenho que resolver algumas coisinhas lá em casa ainda, tchau filho! Tchau papai! Ai meu Deus do céu! O que você achou, Bela? Tá, mas eu preciso de uma coleira! Uma coleira? Será que tem lá dentro? Tá, eu vou perguntar para alguém ali se eu acho uma corda! Tá bom, vou ficar brincando com ele né? Como que vai ser seu nome? Alguém tem uma corda aí? Como que vai ser seu nome, Bicão? Eu queria te querer um cachorro! Olha que bonitão você! Nossa, teu tamanho! Eu quero ver onde a Bela vai deixar você! Essa aqui serve, obrigada! Olha o tamanhão dele! Steve! Oi Bela! Achei! Achou? Achei uma aqui! Ah tá! Deixa eu marrar nele! Aí! Nossa Bela, onde você vai guardar ele? Caramba, tomara que meu pai deixe eu colocar ele dentro de casa! Olha o tamanhão! Que lindo! Como que vai ser o nome dele? Isso que eu ia perguntar para você! Qual que vai ser o nome que você vai dar para ele? Caramba, não sei Steve! Eu não estava contando que eu ia ganhar um cachorro! Porque meu pai falou que não ia dar para mim! Eu vi na internet uns cachorros! Daí você falou que ele queria te dar um cachorro! Daí eu falei, ah, eu acho que eu vou ligar para ele! Para a gente combinar o que a gente fazer! Daí ele falou para você que não ia te dar cachorro para você ter essa surpresa quando eu trouxesse! Caramba! Ah, então ele vai deixar eu ficar com ele! E vai! A gente combinou tudo certinho! Que lindo! Ele é muito fofo! Nossa, mas deve ter sido mó caro! Ah, foi nada Bela! Isso daí foi um presente meu e do papai para você! Ah, ele ajudou? Foi! Aham! Que legal! É, meu pai também me ajudou a comprar o presente para você! É, então nada mais justo! É, a gente vai ter que arrumar um emprego logo, logo! Vai, eu tenho que pagar o muro e a moto ainda! Verdade! É, mas eu ainda tenho só 15 anos e eu vou começar a trabalhar, sei lá, com 17, 18... Vai que a gente consegue bastante views no vídeo e a gente consegue o trabalho de youtuber! Verdade! Imagina a gente virar youtuber! Que legal! Que legal! A gente só não pode desistir porque muitas pessoas desistem e falam que é difícil, que não tem ajuda, mas a gente tem que ser perseverante e não desistir! Verdade! E daí a gente usa fantasias, qualquer coisa, para chamar atenção! Bela, a gente não pode esquecer de partir o bolo, lembra? Ai, meu Deus! Verdade! Caramba! Onde você vai amarrar ele? Tá, eu vou ver se tem algum quartinho ali para eu esconder ele! É, porque eu acho que se você amarrar ele, ele vai arrebentar a cerca! Verdade, porque ele é muito grande! Onde a gente pode deixar? Deixa eu ver se tem algum lugar aqui... Olha o Hulk, cuidado para ele não morder as pessoas! Não, eu acho que ele é bem mocinho! Aqui não tem não, Bela! Não tem? Não! Caramba, e agora? Como você vai deixar ele preso? Deixa eu ver, Bela! Caramba, eu tenho que achar alguma coisa! A pessoa subindo no banco de novo! É, pessoal maravilhosa! Aqui, ó! Dá para segurar por enquanto, deixa eu amarrar aqui! Por enquanto ele fica presinho! Aí, aí, consegui, consegui! Fica aí, cachorrão! Ai, meu Deus do céu! A gente nem sabe teu nome ainda! Olha só! Fica subindo nas coisas! Não, isso daí tem comida, rapaz! Meu Deus do céu! Tá, tomara que meu pai não briga dele estar ali em cima! Tá bom, mas quem que é teu pai? Eu não sei, eu ainda desconfio que é o Hulk! Eu acho que é o Hulk! Sabe por quê? Porque toda hora ele fica reparando na gente! Eu acho que é o Hulk! Eu também acho! E ele é o maiorzão que tem aqui! Meu pai é grande! É, olha, o Homem-Aranha não tem cara de ser... Eu acho que é esse Hulk mesmo! Eu acho que é o Hulk! Tá, então vamos partir o bolo que eu tô com fome! Vamos lá! E o primeiro pedaço de bolo vai... Pro meu namorado! Ah, Bela, a festa tava muito legal! Tava sim! Eu também gostei! Nossa, mas eu comi muito bolo! Eu também fiquei cheio! Ainda mais aquele bolo de maracujá! Pois é, agora a gente vai capotar na cama, eu tenho certeza! Tá, a gente tá com sono, tá cansado! E ainda pega e come bolo de maracujá! Ah, mas tava uma delícia! Tava, aquelas sementinhas! É gostoso morder a sementinha e ficar creque, creque, creque! Credo, a sementinha eu não gosto não, eu jogo fora! Joga fora! Mas hein, feliz aniversário! Ah, é verdade! Obrigada! De nada, Bela! Você nem tinha me dado feliz aniversário! Ainda não! E você gostou do cachorro? Claro que eu gostei! Eu só preciso decidir um nome pra ele! É, e hein, a raça dele é São Bernardo, tá bom? Ele tá com todas as vacinas tomadas! Já tá tudo? Tá, é só você cuidar daqui um ano de raiva, que ele é bem novinho ainda! Pois é, mas ele já é grandão, né? É, imagina, é que ele cresceu tudo já, imagina se ele fosse crescer mais ainda e ia ficar do teu tamanho assim! Meu Deus do céu, aí não dava pra manter dentro de casa! Não! Hein, amanhã como é domingo a gente pode sair com eles no parque, né? Verdade! A gente falou que ia sair com o Tobi pra passear, dá pra gente sair com os dois! Vamos ver se o Tobi não vai estranhar ele! Ixi, verdade! Tomara que não, tomara que eles se veem bem! Eu acho que não, eles vão ser bem amigos! Verdade, tomara que sim! Então tá, Bela, eu vou indo, eu vou encontrar o Uber ali na esquina, e é isso aí, eu tenho que ir embora, tá tarde já, e eu tô cansado! Verdade, eu também tô cansada, daqui a pouco eu vou tentar achar o meu pai, né, que eu ainda não sei quem é meu pai! Eu acho que é o Hulk, pode ir no Hulk, que eu tenho quase certeza que é ele! Ah, verdade, eu vou chegar e falar assim, pai, me dá um real, pra ver o que ele fala, se ele falar aqui, ele fala assim, ô menino, você tá me achando cara de banco? Daí é meu pai! Que engraçado o seu pai! Tá, daí eu vou lá então, e daí a gente conversa amanhã, tá bom? Tá bom, tchau, Bela! Tchau! Ai, que festa maravilhosa que foi ontem! Tá, agora eu tenho que chamar a Bela, porque eu tô ansiosão pra entregar o presente dela! Ela nem imagina que tem mais um presente pra ela ainda, a nossa aliança de namoro! Tomara que ela não fique brava comigo, ou sei lá, achei estranho! Tá, agora eu vou ligar pra ela! Alô, Bela? Oi, chefe! Tudo bom? Tudo bem, na verdade eu tô com um pouquinho de dor de cabeça! Dor de cabeça? Mas você dormiu direito? É que eu fui dormir muito tarde! Nossa, Bela, e eu não acordei você, né? Não, não, eu já tava de pé, já, já até tomei café! Nossa! Hein, Bela, eu queria ver que hora que a gente vai sair hoje! Ah, verdade, a gente combinou de passear no parque, né? Sim, aham! Tá, bom, que horas que é agora mesmo? Agora são dez e meia! Tá, pode ser onze horas? Pode, você passa aqui? Passo! Então tá bom, Bela, onze horas eu encontro você aqui na frente da minha casa! Tá bom, eu chego gritando aí! Tá bom, Bela! Tchau! Tchau! Tá tudo certo, agora eu preciso pegar essa aliança! Pronto! Agora eu tenho que dar um jeito de esconder no parque, porque vai ser muito legal ela achando essa aliança e encontrando assim de surpresa e vai falar, ué, o que que é isso, Steve? Tá, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, ó! Tá bonitão! Meu Deus do céu, eu tô muito bonito com esse cabelo assim! Tomara que demore para crescer! Será que ela já chegou? Cadê o papai? Será que o papai foi trabalhar domingo? Hum... Ah, ele deve estar dormindo ainda! Eu vou ver o que eu tenho pra mim comer, eu vou comer um pouco de mel! Será que é Bela? Nossa, ela veio tão rápido! Eu acho que nem é 11 horas ainda! 10 para as 11! Tá, deixa eu esconder a aliança, ela não pode ver! Oi, Bela! Ah, oi, Steve! Tá pronta já? Tô sim! Sua linda! Tá, eu vou pegar o Toby ali, vamos ver se ele não vai estranhar o teu cachorro! Ah, meu Deus, tomara que não! Pronto, Bela, peguei ele aqui, ó! Pegou? Toby, para de arrastar essa bunda aí, não vai estranhar o cachorro da Bela! Ah, meu Deus! Nossa, ele vai embolar... Ele vai embolar... Ah, não embolou, pensei que ele ia embolar nossas cordas! Eu nem sei como é que eu chamo ele, Steve, tá tão difícil! Tem que decidir o nome dele, Bela! Sim, mas é que ele é grandão, eu não sei o nome de cachorro grande! Vai ser Bigão! Bigão! Hein, vamos indo, então! Tá, vamos! Ó, cuidado para atravessar a rua, Toby! Dá para a gente ir pelo beco aqui, Bela! Tá, vem aqui, titiozão! Chama ele de titiozão por enquanto! A gente tem que decidir um nome para ele! Ó o Toby arrastando! Vai, faz corrida de cachorro! Corrida de cachorro! Corre, Bela! Você vai ganhar! Cadê? Vem, Toby! Vem, Toby! Você é menorzinho, você corre mais rápido! Vai até o parque, até o parque! Vem, Toby! Vem, Toby! Olha, o meu está limpando a bunda no assalto! Vem, Toby! A Bela vai ganhar de novo, Toby! Vem! Meu Deus, vocês são muito lentos! Corre, Toby! 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 Ah, Toby, a Bela ganhou de novo! Caramba, ele é muito preguiçoso! Olha só, ele nem fica de pé! O Toby também! E, Toby, olha aqui! Ele sentado é do meu tamanho! Você viu, Bela? Ele é muito grande! Imagina se pegar e erguer as patas dele e deixar, tipo, de pessoa mesmo! Não, ele fica maior que o teu pai! Vamos correr com eles no parque? A gente já veio correndo, né, Bela? Ah, é? Eu estou cansada! Eu também! O que a gente vai fazer com eles? Vamos levar eles perto do rio? Será que eles tomam ruim no rio? Não sei! Vamos ver! Vamos ver! Vem por aqui! Vem, Toby! Vem cá, cachorrão! Toby! Aqui, Toby! A água aqui, ó! Olha o jeito do Toby! Toby, ó a água, Toby! Será que ele não vai atacar a parente da Flores Bela ali? Tem uma galinha ali, é perigoso! Ó, o Toby entrou na água! Entrou? O Toby está tomando banho! Vamos ver se o grandão vem! Vem, Toby! Vem, vem, vem! Toby, vem! Vem, o teu não gosta muito de... Entrou! Eita, está os dois agora! Está os dois! Eles estão refrescando porque está muito calor! Nossa, está muito calor! Bela, eles estão gostando de tomar banho! Nossa, quero ver depois para se secar! Espera aí, segura aqui! Segura o Toby! Tá, daí! Segurou? Segurei! Espera um pouco! Você é a menina dos cachorros! Ai, meu Deus do céu! O que você vai fazer? Espera aí, Bela! Eu vou fazer... Você não vai fazer xixi no mato, né? Não, 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 não! Tá, então está bom! Não demore, Steve! Tá, vem aqui! Traz eles aqui, Bela! Meu Deus! Será que eu vou conseguir arrastar os dois? Traz! Vê se você consegue! Vem aqui, cachorrada! Cuidado onde você pisa! Vem aqui! É uma surpresa para os cachorros! Vem, cachorros! Tem alguma coisa aqui, Steve! Hã? Mas... Olha só! Meu Deus! A gente tem que levar na delegacia para alguém entregar! Mas pega para ver se não tem um nome alguma coisa! Será que tem nome? É verdade, né? Dá uma olhada aí! Então, mas segura os cachorros aqui! Pronto, Bela! Segurei! Eles não são tão pesados, não! Eles estão gostando da água! Mas o que está escrito aí, Bela? Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui! Hã? O quê? Tem um... Não dá para entender direito! Porque tem um B e tem um S! B e S? B e S? Sim! Hum! E debaixo da almofadinha rosa? Não tem nada? Dá uma olhada aí que eu vou ver os cachorros! Tá, deixa eu ver! Olha como vocês são bonitos! Tem que achar um nome para o senhor, né? O senhor é grandão! Será que vai ser Bigão? Bigão! Está escrito uma coisa aqui, Steve! O quê, Bela? Ué! Ué o quê? Fala! Você está me trolando, né? Por quê? Está escrito aqui! De Steve para Bela com muito amor! Será que apareceu aí? E está ouvindo meus pensamentos! Acho que foi Deus! Steve! O quê? Foi você que colocou isso aqui aqui? Foi! Era surpresa para você! Porque os teus presentes não acabaram! Esse era o último! É uma aliança de namoro! Aham! É tão linda! É para virar oficial agora! Agora a gente vai ter anéis nos dedos! Será que vai caber no meu dedo? Eu acho que cabe! Meus dedos são muito gordos! Você gostou? Eu gostei! Claro que eu gostei! Que bom, Bela! Caramba! Eu não esperava por isso! Bela, essa aliança é um sinal que eu queria passar para você assim! Que eu te amo muito! E eu quero ficar para sempre com você! Eu também te amo, Steve! Tua linda! Ah, esse dia não podia ficar melhor! Tchau, tchau!